A prisão de um cara que, meu Deus do céu, ele tentou matar a própria mãe. Não foi com faca, não foi a tiros, foi ateando fogo, Simon. É um tipo de notícia, sim, que de fato nos entristece, mas ocorreu aqui em Teresina, na Zona Norte. Márcio Gleiton, francalino de 49 anos, ele foi preso após agredir a própria mãe e ainda tentar matar a idosa dentro da própria casa dela. A vítima, a idosa, relatou que o filho chegou drogado em casa e tentou agredir ela novamente. Ou seja, ela já vivia ali momentos de terror todos os dias. E quando foi agora, ele chegou em casa drogado, queria dinheiro para comprar mais drogas, ela não deu, ele ainda tentou atear fogo na residência com ela lá dentro, mas rapidamente ela acionou a polícia militar que prontamente atendeu a ocorrência e conduziu esse criminoso para a central de flagrante de Teresina. Agora é um homem perigoso e que a gente espera que ele responda por esse crime e fique de trás das grades para dar esse alívio a essa idosa. É, o cara que tem coragem de fazer uma coisa como essa, com a sua mãe, imagina o que ele faria comigo, com você, em um momento de discussão, em uma bebedeira, por exemplo, como nós trouxemos no caso anterior lá na Cidade de Altos, essa confusão generalizada. É, rapaz, eu aprendi muito com os meus pais e meus pais aprenderam muito com os seus pais. Nós temos que respeitar quem nos cria. Esse daí, será que ele está respeitando? Claro que não, né? Saibol Lima, você volta daqui a pouquinho no nosso segundo giro, está combinado? Combinadíssimo, Helder. Muito bem, são 17...